Pessoal, sempre falo isso. Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje, vamos falar de igualdade racial, literatura, cinema e do Liceu de Artes e Ofícios do Rio. Os nossos convidados são Silviano Santiago, que é escritor. Ele está relançando o romance Estela Manhattan, um clássico da literatura brasileira, lançado pela primeira vez em 1985. Luciana Genô é pesquisadora e fundadora do Instituto Identidades Brasil do Brasil. Ela fala sobre o segundo fórum e também sobre a questão da igualdade racial que acontece em São Paulo agora. Marcos de Donê é produtor de cinema, diretor do Festival do Rio. Ele fala sobre o evento, que trará centenas de filmes de mais de 60 países à cidade, agora em outubro. Wilson Nunes é maestro. Ele participa do projeto de arrecadação de fundos para não deixar o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro fechar. E comigo hoje aqui, a linda produtora de web, Camila Abreu, que vai explicar como é que vocês fazem para participar do programa. Oi, Camila. Olá, Cate. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Para participar do Sem Censura é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, deixar o seu comentário e enviar uma pergunta para os nossos convidados, que eu vou receber e repassar para eles. Lembrando que é legal usar a hashtag Sem Censura. Muito bem. E hoje a gente começa esse programa de uma forma alegre, para cima, apesar do tema que traz o Wilson Nunes aqui. Esse é um tema bastante difícil com a questão da possibilidade de fechamento do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, que é uma referência, uma escola de referência da arte brasileira. Mas, Wilson, antes disso, antes da gente falar, vamos para o palco, que a espera do Wilson já está aqui. E a Sáloa, eles vão cantar aqui para a gente uma das faixas do CD, não é isso, Sáloa? Isso, é uma das faixas do CD, do meu segundo CD. Isso, o CD está aqui. Se chama Injuriado, a faixa se chama Injuriado, que é uma de Chico Buarque. Isso. Sáloa Fará, de Cartola e de Tamanco. Isso aí. Não é isso? E vão cantar essa última, Injuriado do Chico Buarque, certo? Isso, e é para o Chico Buarque que a gente vai fazer a sua homenagem no Liceu. Vamos dedicar um show a isso. Muito bem. Gente, então vamos lá? Vamos começar bem? Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim. Porém, não fui tão imprudente e agora não há francamente motivo pra você me juriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso, meu bem, não entendo por que anda agora falando de mim. Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim. Porém, não fui tão imprudente e agora não há francamente motivo pra você me juriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso, meu bem, não entendo por que anda agora falando de mim. Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim. Porém, não fui tão imprudente e agora não há francamente motivo pra você me juriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso, meu bem, não entendo por que anda agora falando de mim. Muito bom! Obrigada. Sála, eu quero agradecer a você. O Wilson vai voltar pra cá, vai continuar sentado aqui com a gente. Você volta no final do programa com mais uma ótima música e com uma interpretação tão linda quanto a que você fez agora pra gente. Obrigada, tá? Gente, a Sála fez uma linda interpretação, como eu disse aqui, e o Wilson também, nosso querido maestro e pianista. E ela cantava uma música em que ela dizia assim, por que que fez isso comigo, né, Sála? Por quê, né? E a gente começa exatamente falando dessa questão, por que que fazem isso? Por que que a gente não tem igualdade racial? Por que que a gente não tem uma igualdade social, não é isso? E a gente fala com a Luana Genô exatamente disso, de um fórum que ela está organizando em São Paulo. Luana. Sim, esse por quê, na verdade, é a pergunta do milhão, né? Não é? Porque é complicado, mas assim, eu acho que o importante é que a gente continue lutando em prol de cada vez mais espaços. E a Down Química abriu pra gente esse espaço lá em São Paulo pra gente realizar o nosso segundo fórum, Sim, a Igualdade Racial. Na verdade, Sim, a Igualdade Racial é uma campanha promovida pelo Instituto de Identidade do Brasil, que tem esse símbolo aqui. Ah, mostra melhor pra gente, então. Esse é o símbolo do Instituto de vocês. Isso, e representa, na verdade, a diversidade étnico-racial do Brasil, né? Hoje tá combinado aqui com o Outubro Rosa, porque a gente vai vestindo várias causas, mas representa a diversidade étnico-racial do Brasil em seus vários tons, enfim. E essa luta pela igualdade que deve partir do coração da sociedade. Então a gente tá chamando a todos que tiverem essa luta no coração, né? Na verdade, a gente convoca toda a sociedade pra vir discutir a igualdade racial, né? A gente tem quatro painéis, a gente vai discutir desde as empresas que estão fazendo alguma coisa, empresas que estão se engajando por ações afirmativas, casos que as empresas queiram partilhar, igualdade racial na publicidade, pra saber quais empresas estão propagando isso na TV, no cinema, enfim, na publicidade. Igualdade racial dentre os CEOs e líderes negros, quais empresas se importam em ter cada vez mais CEOs, líderes negros, pra poder fazer com que isso reflita na sociedade, crie modelos pra que nossos jovens possam se inspirar, né? Igualdade racial na educação. Quais entidades estão hoje se engajando pra dar bolsas, obviamente de cunho racial, mas também social, pra que haja cada vez mais igualdade e oportunidade na educação. E essa igualdade e essa coisa que você fala, inclusive, em relação à educação, é que vai levar com que as pessoas tenham oportunidade e elas possam traçar os seus caminhos da forma como elas acharem melhor, e não porque alguém está estendendo a mão ou fazendo um favor, né? Isso é uma diferença grande, né, Luana? Em relação a isso, eu queria que você explicasse pras pessoas como é que você chegou a ser essa pessoa que você está aqui hoje, coordenando isso, porque eu sei que tem uma estrada aí e tem uma situação bem difícil, inclusive, quando você era modelo. Sim, sim. Quando eu era modelo, né, já é uma história que eu venho repetindo algumas vezes, grande entrave era a minha cor de pele, né? Eu não podia fazer um trabalho porque meu cabelo voava, porque você precisa fazer com que o seu cabelo voe, porque esse pressupõe que cabelos que voam são cabelos normais, né? A indústria propaga isso o tempo todo e sem muitas vezes, de alguma forma inconsciente, isso acaba sendo uma agressão, né, que a gente chama de microagressões, porque não são agressões que estão ali estancadas na sua cara, né? Elas não estão ali bastante visíveis, então, aos poucos, aquilo vai te ofendendo, vai te agredindo e você fica pensando, mas eu não sou normal, né? E aí, por exemplo, na indústria, diversas vezes, ah, dentro de um casting, né, que é a seleção de modelos, muitas vezes não tinha maquiagem para a minha cor de pele ou não tinha o produto para o meu cabelo e quando eu ia pegar um trabalho, eu pegava muito menos trabalho que outras meninas e... Mas, assim, eu não desisti, eu fiquei dois anos como modelo, viajei, morei na França, morei na Inglaterra, morei na África do Sul, foi uma experiência muito bacana, mas eu peguei toda essa experiência, né, que tinha muitas coisas boas, mas também tinha muitas portas fechadas por conta da questão racial mesmo, para transformar isso num discurso, num discurso que mostra que essa é uma causa que a gente tem que olhar cada vez mais, né, não é à toa que somos 54% da população hoje no Brasil, os negros, né, mas somos apenas 5% dos cargos executivos nas empresas. E eu percebi que aquele preconceito lá atrás, que eu enfrentava no mundo da moda, ele se propaga por todas as áreas do mercado de trabalho, né, uma pessoa como eu, eu tenho mestrado, falo três línguas, mesmo se eu chego hoje numa empresa com o meu cabelo, da maneira como eu sou, muitas vezes as pessoas vão dizer que eu não tenho perfil. Então, a gente tem que questionar que perfil é esse, né, que discurso é esse que a gente ainda está propagando, né, na contemporaneidade, onde a gente se diz tão moderno, a gente propaga as coisas na rede social, mas na hora de fato de fazer com que a igualdade de oportunidade seja prática, ela não é prática, ela é apenas teoria. Então, não adianta ser só uma coisa que está na Constituição, a gente tem que tornar isso realidade, é por isso que a gente discute o assunto com frequência. Então, esse foi o caminho. E você ganhava menos também? Ganhava menos, com certeza, com certeza. E você tinha, assim, sentiu que havia um tratamento diferente, por exemplo, você disse que foi a França que trabalhou no exterior, também sentiu as mesmas coisas que senti aqui? Também, também, porque o racismo, assim, quem estuda, né, eu fiz um mestrado em relações étnico-raciais, estou escrevendo um livro sobre o tema agora, e a gente entende que é um fenômeno praticamente global. Obviamente, ele tem suas nuances e por isso a gente chama de um fenômeno étnico-racial, porque a gente está falando aí de culturas, mas a gente também está falando de fenótipos, né, ou seja, de raças e ancestralidade. E ele acontece em diferentes, de diferentes formas em diversas partes do globo, né. Se você vai, obviamente, em alguns lugares que têm culturas mais semelhantes a nossas, né, culturas mais ocidentais, Estados Unidos, França, Inglaterra, você vai perceber esse fenômeno de uma forma quase semelhante. Mas se você vai para outros lugares, como eu fui, por exemplo, para o Sri Lanka, você vai perceber isso de uma outra forma. E quando eu fui morar em outros países, de toda forma também eu era muito pega para fazer um trabalho, por exemplo, na África do Sul, ah, vamos botar nela uma arara no ombro e tal. Mesmo sendo negra, da maioria da população lá ser negra, eu ainda era exotizada, né. E isso é um fenômeno, porque como essa imagem, ela não fica só dentro daquele contexto, ela também é exportada, é essa imagem que ainda é global da mulher negra, né. Muito associada à pobreza, às estampas mais, que a gente chama de animais, né, enfim, que colocam você com uma arara, com uma onça, essas coisas e tal, essa figura, né, que se constrói no imaginário popular. Então a gente tem que aos poucos desmistificar essas coisas, né, até para que haja igualdade de oportunidades. Você falava que, enfim, dentro desse fórum que vocês vão ter, desse encontro em São Paulo, tem uma parte que é só dedicada à publicidade propaganda. Só dedicada à publicidade. E agora você fala da importância que isso tem, porque são coisas muito pequenininhas e delicadas, que a gente às vezes assiste alguma coisa e não percebe, mas no inconsciente aquilo vai entrando, é aquilo que estão te mostrando daquela forma que você vê. Exatamente. A gente vai construindo essas imagens. Quer ver, por exemplo, é como a gente dizer que várias pessoas me perguntam, nossa, você deve correr muito. Não, né. Nossa, você deve sambar muito. Não, eu não sambo. Você faz algumas colagens com base nas imagens que você recebe. Então, a gente costuma falar que essas imagens, essas imagens, elas são estereótipos, né. Tem historiadores que vão definir, enfim, tem o Walter Lippmann, que eu gosto muito, que vai definir estereótipo como atalho. Então, essas microagressões, elas vão criando atalho. Cabelo crespo, logo, não é normal. A mulher negra, logo, samba. Só que existem uma série de conjunturas que fazem com que, por exemplo, uma mulher negra no Rio de Janeiro, Brasil, seja associada ao samba. E que não está necessariamente, não, que não está no DNA dela. Está nas condições sociais às quais ela foi submetida. Por exemplo, eu tenho um amigo queniano e ele não corre nada. Ele fala, Luana, eu sou pesquisador. E, aliás, se tivessem mais piscinas no Quênia, teríamos mais nadadores. Não somos, não nascemos com o DNA da corrida. É uma cultura que é passada de geração em geração. Então, a gente tem muito essa coisa de fazer essa colagem da raça com o físico, com o, enfim, o cultural e tudo isso. É um grande assunto. Então, a gente vai falar sobre esses assuntos nos painéis que a gente vai abordar no fórum. Você acha que isso também acontece com o que a gente vê, por exemplo, no cinema e na televisão? Como é que os atores, ou seja, quais são os papéis que são destinados aos negros? Nossa, sim, é absurdo, né? Eu estudei a trajetória de uma atriz negra aqui brasileira e eu comparei ela com a de uma atriz branca. E eu vi que essa atriz tinha mais ou menos a mesma idade, né? Você não pode falar o nome dela. Prefiro não. Ok. É, para não expor. Mas ela tinha feito uns cinco papéis, enquanto a branca tinha feito uns 20 papéis. E justamente todos os papéis que ela tinha feito tinham a ver com ser empregada, com ser suburbana, né? Aquele contexto do subúrbio e tudo isso. Ou era empregada ou suburbana, alguma coisa assim. Parte disso é atribuído, obviamente, assim, aí você vai perguntar quem é o culpado disso. E nessa época que eu fui fazer essa pesquisa, eu fui até as produtoras e perguntei Ah, por que que isso aconteceu e tal? Ah, porque a gente queria montar um papel simples, que fosse fácil das pessoas entenderem e tal. E acaba que ela mesma já ia enraizando aquilo, né? Ah, esse é meio que meu lugar e tal. Então você não sabe muito bem de onde vem, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Mas o certo é que isso é parte do racismo, né? E aí a gente vai percebendo que à medida que essa atriz ou outras atrizes ou modelos, como eu também fui, você recebe só papéis que são específicos e ligados a determinado contexto, logo, quando esse contexto não existe, você não é empregada. Ou seja, se não tem carnaval no meio, se não tem violência no meio, favela no meio, ou alguma coisa que é relacionada ao negro, à mulher negra, você está fora. Então, ou seja, a maioria das vezes você está fora. Logo, muitas vezes, muitas atrizes não têm como se manter ou recebem, acabam recebendo muito menos ou indo para o segundo escalão que a gente fala, né? Elas não são as protagonistas. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante da Redis Propaganda, que vai dizer que menos de 1% das protagonistas dos comerciais são mulheres negras. Protagonistas, né? Não é aquela mulher que está ali com a família ou que está passando. A protagonista, aquela que é a interlocutora. Então, aqui cabe um desafio para as produtoras, para os publicitários, como eu sou publicitária, justamente estudei isso para poder pensar um pouco mais na quebra dessa lógica tão cruel, né? Como é que a gente pode quebrar isso? Porque somos a maioria da população, eu costumo dizer, não usamos o termo minoria, somos uma maioria oprimida, né? Como é que a gente pode deixar e cada vez mais dar mais espaço para que a voz dessa maioria, ela consiga se propagar e tornar desse um país mais igualitário, né? Luana, você acha que parte do que a gente está vivendo hoje no Brasil, inclusive tudo que a gente está passando, violência, etc., você acha que também tem um pouquinho de raiz nisso que você está falando para a gente, nessa desigualdade, nessa população que está reprimida e que poderia fazer mais, ser mais? Um pouquinho? Tem tudo a ver, né? Que a gente tem essa... quase um hábito de descolar as coisas, né? Quando a gente está falando sobre igualdade racial, a gente está falando sobre recuperação de uma crise econômica, porque você tem uma boa parte da população que não se vê consumindo, não se vê pertencente a um determinado espaço. Por exemplo, eu costumo dizer, né? Eu até disse no meu TED que eu fui fazer um trabalho numa favela aqui no Rio, e aí eu fui entrevistar um menininho e ele falou assim, tia, eu perguntei para ele, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, tia, eu quero ser segurança, porque é a profissão de preto. Na medida que aquele menino, ele não consegue se propagar por conta da sua raça, ele não consegue se visualizar numa profissão, que seja qualquer outra, né? Obviamente, ser segurança é muito digno, mas se ele conseguisse se ver como um médico, como um advogado e tal, ele poderia ter muito mais possibilidades socioeconômicas, e o nosso país poderia, aos poucos, sair dessa crise, porque a gente daria mais oportunidades para as pessoas sonharem e acreditarem que podem fazer esse trabalho. Obviamente, a gente também está falando de uma educação de base, que acompanha tudo isso. Obviamente, o gargalo da educação é um dos maiores fatores dessa crise que a gente está vivendo. Mas existem tantos outros fatores, como a falta de autoestima dessas crianças e adolescentes, que não se vendo numa profissão de qualidade, não veem outra saída, como muitas vezes outras saídas marginalizadas. Então, a gente tem trabalhado todas essas temáticas na medida do possível, somos um instituto ainda pequeno, mas que prevê trabalhar cada vez mais isso, porque são temáticas importantes que são deixadas de lado, né? Você tem que trabalhar a educação, você tem que trabalhar a autoestima, e certamente isso está ligado com o desempenho do nosso país daqui para frente, né? E, com certeza, tudo o que a gente está vivendo agora tem muito a ver com as nossas mazelas socio-históricas, né? E quem quiser participar do que você está fazendo em São Paulo, como é que pode fazer? Ou quem quiser até participar do instituto, saber o que vocês promovem, como é que chega até vocês? Então, o nosso site é www.simaigualdaderacial.com.br Não é simaigualdade social, é simaigualdade racial, porque tem um recorte racial, é só porque às vezes as pessoas confundem. A gente também está falando sobre classe, mas a gente está falando, sobretudo, sobre raça, porque é voltado para as pessoas negras e periféricas, né? É um debate que a gente tem focado bastante, então é simaigualdaderacial.com.br E lá tem o link do fórum, né? Então, dá para participar, é um fórum que a gente já está quase lotado, então a gente quer cada vez mais receber pessoas, as pessoas podem se inscrever ainda, vai ser agora nesse dia 5, na quinta-feira, lá no Auditório da Down em São Paulo, vai ser muito interessante, a gente vai ter esses painéis, vai ter espaço de troca de cartões, é bom para quem quiser também uma inserção no mercado de trabalho também se apresentar, ficar muito próximo das empresas, né? Empresas que estão querendo se engajar para contratar cada vez mais profissionais negros e periféricos que muitas vezes não se veem refletidos naquele espaço, então a gente está promovendo esse espaço de troca. E já o segundo, no ano passado a gente fez aqui no Museu da Manhã, e a gente espera voltar cada vez mais ao Rio de Janeiro também, então a gente está trocando aí de cidades, mas para levar esse assunto para o maior número de cidades possível, mas sem igualdade racial.com.br. E o resultado, só para a gente saber, do ano passado, quando vocês fizeram, as empresas em relação, por exemplo, à contratação de pessoas, aconteceu uma grande contratação como vocês imaginavam, ou vocês melhoraram, ou viram, por exemplo, mais potencialidade nas pessoas? Então, de um primeiro ano para cá, a gente percebeu que a gente precisava trabalhar ainda muito mais num passo anterior à contratação, o engajamento maior das pessoas, porque ainda quando a gente fala sobre esse assunto, muitas pessoas ainda acham ou que é racismo, ou que é mimimi, então isso acontece ainda muito, então a gente ainda está trabalhando num aspecto muito de conscientização, para que aí de fato a gente consiga conseguir, né, consiga conseguir a contratação das pessoas. A gente tem visto que esse é um trabalho de longo prazo, quando a gente pega aí exemplos e casos de ações afirmativas, a gente percebe que é um trabalho de três, quatro, cinco anos, para que a gente possa entender e ver um número de contratações efetivas, né, e não só contratações, mas de retenção no mercado, então a gente entende que é necessário fazer esse trabalho de uma forma continuada. Engraçado, você estava falando dessa questão de mimimi, é porque eu acho que às vezes, gente, a gente tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Muito. Às vezes, assim, você pensa muito em você, olha para você, para a sua vida, e, assim, julga, faz determinadas coisas e vai se colocar no lugar do outro para saber exatamente o que ele está sentindo em determinada coisa, né? Falando nisso, eu vou me voltar aqui agora para o nosso querido Silviano Santiago, nosso querido escritor, que agora está lançando, relançando, não é? Estela Manhattan, que é um livro, por que eu falei isso? Porque é um livro que ele escreveu em 1985, gente, falando da questão LGBTQ, não é isso? E que hoje está tão atual, a gente volta com essa história e parece que você escreveu esse livro ontem, hein? Não é não, Silviano? É, quer dizer, parece, mas a verdade eu tenho de dizer, escutando o que ela acabou de falar, não é, e falou muito bem, é que eu sou nem historiador aqui, eu sou um arqueólogo, porque o livro fala exatamente do início, né, desse interesse por novas questões políticas, né, que não seriam recobertas necessariamente pela ideologia, né? Seriam novas questões sociais que estariam aparecendo naquele momento, advindas, não é, de algumas questões importantíssimas. Eu tive a sorte, e aí eu falo também da minha educação, eu tive a sorte de sair do Brasil em 1961 com uma bolsa de estudos, que nem era de CAPES e CNPQ, porque não havia, do consulado francês, da embaixada francesa, e para a França, e da França. Eu tive falta de dinheiro e havia emprego nos Estados Unidos. Eu peguei meu green card e fui dar aula na Universidade Norte-Americana, uma cidade inacreditável, que hoje é extremamente famosa, eu fui ensinar na Universidade de Albuquerque, New Mexico, onde passa Breaking Bad. E fiquei dois anos ensinando, e depois fiz minha carreira nos Estados Unidos, a partir de 1962 eu fiz minha carreira nos Estados Unidos, e eu pude seguir tanto na França, aquilo que desembolcaria em maio de 1968, e nos Estados Unidos, aquilo que começa em Berkeley, e entre os estudantes, e que vem dos movimentos negros, em particular que começa em Alabama, com Martin Luther King, e também, tendo eu mudado para Rutgers, perto de Nova Iorque, eu pude ver também o surgimento do movimento que, naquela época, se chamava gay. Hoje se usa a palavra queer, mas naquele momento eu era gay, e, historicamente, meu romance é o primeiro romance gay do Brasil. E, por isso, está traduzido várias línguas, etc., e tem uma certa importância, e foi lançada agora, era de uma outra editora, e passou para a Companhia das Letras. Eu vou querer saber a história, não é, de Stella Manhattan, e vou perguntar isso para você, mas logo depois do intervalo. A gente volta já, já. Olá, nós estamos de volta com o Sem Censura, e nós vamos agora à Brasília, com Karina Cardoso, que vai nos trazer as novidades da web. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Cate, boa tarde a todo mundo. Bom, gente, eu queria começar essa semana trazendo assuntos legais da internet, mas hoje, definitivamente, não vai dar. Eu não posso deixar de falar do tiroteio que aconteceu ontem lá em Las Vegas, e já são 58 mortes, mais de 500 feridos. O atentado aconteceu durante um show ao ar livre. O atirador estava no 32º andar do Mandalay Bay Casino, que é um hotel de luxo na região ali próxima do aeroporto de Vegas, e ele se matou antes da chegada da polícia. Foi identificado como Steve Paddock, de 64 anos. Vale lembrar também que esse atentado já é considerado o maior massacre com arma de fogo nos Estados Unidos. Bom, lamentável, né, essa onda de violência que acontece no mundo todo. No Brasil, também acontece, está aí o nosso Rio de Janeiro, para comprovar. Bom, e a violência e a intolerância também chegaram aqui na TV Brasil, infelizmente. O apresentador do Estação Plural, o Fernando Oliveira, mais conhecido como Fefito, foi ameaçado de morte por e-mail. O agressor justifica a ameaça por conta da orientação sexual do Fefito, ele que é uma referência na luta pela diversidade e também pelos direitos do público LGBT. Isso aconteceu na sexta-feira, no sábado. Ele fez o BO de ameaça e injúria e na conta dele, do Facebook, ele desabafou dizendo assim, pegadinha ou vida real, não se ameaça ninguém de morte. Eu não vou ter medo, eu não vou varrer minha vida para baixo do tapete, eu vou estar atento e forte e cada vez mais orgulhoso de quem sou. Minha vida vale muito e a sua também. O ódio de ninguém vai parar o amor em meu coração. Não, sejamos firmes. E é isso que resta para a gente, né? Conseguir jogar para longe essa onda de ódio, de violência, de intolerância. A polícia já está buscando aí o responsável por esse crime e a gente torce para que a polícia consiga. Afinal de contas, a internet não é terra sem lei e crimes de ódio não devem ser tolerados. Hoje são essas notícias. Semana, eu espero essa semana voltar com notícias boas, viu gente? Boa tarde aí para vocês. Obrigada, Karina, pelas informações. Infelizmente, algumas informações que a gente não gosta, a gente não quer ouvir. E a gente vai saber agora quais são as informações que Camila Abreu tem para a gente em relação às perguntas de vocês de casa. Claro, temos aqui, temos algumas perguntas, muitos elogios ao show. A Juliana Fernandes, ela queria saber como ela acha a cantora, né? Enfim, vocês. Ela disse que ela arrasou. E aí, como é que acha? A Sálua, gostaram, Wilson, como é que faz para falar com ela, achar? Como é que a gente acha? É, como é que ela quer saber como é que ela quer... Pela primeira vez, pesquisas ligadas a cachos superam os fios lisos na web, segundo relatório do Google, né? E ela queria saber qual a sua opinião sobre. Sim, eu acho que é um momento histórico, né? Um momento onde nós, enquanto população negra, cacheada, crespa, costumamos tomar mais esse ambiente da web para procurar mais referências sobre nós mesmos, porque não vemos essas referências nas mídias tradicionais, né? Enfim, nas revistas tradicionais e tudo isso. Então, eu acho que é importante que a gente continue procurando, continue ocupando esse espaço, continue fazendo canais no YouTube, continue fazendo, enfim, conteúdos que supram essa carência, né? Eu acho que é um dado importante e que demonstra essa sede por representatividade que a gente tem. Ok. A gente conversava com o Silviano Santiago antes de entrar no intervalo, falávamos do livro dele, do relançamento de Estela Manhattan, e eu perguntava para ele qual é a história de Estela Manhattan. A gente pode resumir para o pessoal que está em casa? Não, quer dizer, a história até não é tão importante. Eu acho que é um livro que não é uma reportagem, entende? É um livro que tentou dialogar com as formas de arte daquela época, em particular com artistas plásticos, o cinema e o teatro, etc. Então, é mais interessante, eu acho uma espécie de narrativa, que é uma narrativa meio quebrada, em que o leitor organiza o trabalho, assim como diante de uma escultura de Ligia Clarke, você tem que organizar aquela escultura, trabalhar aquela escultura, entende? É um período interessante porque ele abre essa questão gay para as diversas áreas, e, sobretudo, em que sentido essa questão modifica essas artes, entende? Então, é um trabalho assim, mas, basicamente, é o caso clássico de um rapaz que é expulso da família e, por ter sido expulso, ele vai para Nova Iorque, onde trabalha no consulado brasileiro e começa a fazer as suas amizades e, ao mesmo tempo, essa mudança, é um personagem trans, o livro chama Estela Manhattan exatamente porque é um personagem que está em passagem e, é claro, não sendo, não havendo imagem, é na linguagem que isso vai aparecer. E a língua portuguesa, nesse sentido, é muito feliz, porque você pode usar um pronome sujeito, ele, mas, de repente, o adjetivo é no feminino, ou vice-versa, entende? Então, a própria linguagem do romance é uma linguagem trans, porque ela não se define pelo binarismo. É tanto que uma das pessoas que mais gosta desse livro é o Jean Wyllys, que fez A Orelha. O Jean Wyllys fez A Orelha, por coincidência, ele leu esse livro quando era aluno de Letras na Bahia e tinha gostado muito. Então, uma amiga comum, Ineida, ela sugeriu a ele que fizesse A Orelha e ele aceitou, e eu fico muito agradecido a ele, porque, exatamente, ele vai demonstrar, apesar de ter sido escrito em 1985 sobre uma história de 67, ele, em 2017, ao fazer 32 anos, eu diria que Estela é balzaquiana, ao fazer 32 anos, ele ia indo ao livro que pode ser lido com algum proveito, entende? Porque ele pega, quer dizer, como eu disse, ele faz uma arqueologia de várias questões que estão por aí. Como é que isso surge? Como é que isso evolui? E como é que isso se apresenta hoje? Obviamente, de uma maneira muito repressiva, como acabamos de escutar. Silviano, você escreveu numa época, ou seja, em 1985, em que até se falava menos nessa bandeira, e hoje a gente vive essa situação, inclusive, que já foi até falada pela Luana, não só na questão racial. O que mudou, você acha? Ou seja, se você tivesse que escrever Estela Manhattan hoje, você mudaria alguma coisa nessa Estela? Não. Bom, eu acho que o que é bonito no livro, acredito, perdão, a falta de hipotese, o que é bonito no livro é exatamente que é um livro que acredita na vida, entende? Que diz sim à vida, apesar de, entende? Porque isso também é importante, apesar de, você diz sim à vida, você diz sim, entende? Tanto à dor quanto você diz sim à alegria. É um livro onde a questão da alegria, que na época era Caetano Veloso, a questão da alegria é muito importante no livro. É um livro meio luxurioso, meio luxuoso, e começa exatamente com uma cena de Estela Manhattan, que é um rapaz, vem de Estela Manhattan, personificando uma vedete da Praça Tiradentes, e cantando Jardineira, porque está tão triste o que foi que te aconteceu, etc. Então, é um livro que pretende mostrar um pouco essa passagem das questões propriamente ideológicas, que são importantíssimas, entende? A questão de classe, em particular, para outras questões que são de caráter mais comportamental, entende? Ou seja, a gente pode ler hoje sem problema nenhum, que é como se você tivesse escrito ontem. Anteontem. Anteontem. Anteontem, anteontem. Marcos de Donê, vamos dizer sim à vida também, com o Festival do Rio, é isso? Vamos, inclusive, estava conversando com eles, porque, coincidentemente, o Festival do Rio, este ano, ele está comemorando os 50 anos da descriminalização, da homossexualidade na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos. E nós estamos trazendo os clássicos dos cinemas feitos na época, inclusive no período em que ele lançou o livro. É um filme do Stephen Frears, por exemplo, e o filme da Sally Potter, que é a Mulher Imortal. E o Stephen Frears é Minha Adorável Lavanderia. Tem vários filmes e que se concentra no Prêmio Félix, que há quatro anos a gente está trabalhando no Festival do Rio, sobre esse tema, o LGBTQ. O Festival do Rio, ele é a grande festa de cinema, ou seja, que reúne muitos filmes, tudo que a gente pode encontrar de filmes, a gente vai ver no Festival do Rio. É, é um esforço muito grande, porque existe um panorama mundial, os filmes que passam em Cannes, Veneza, Toronto, Berlim, todos eles estão, os inéditos do Polanski, do próprio Stephen Frears, um outro, do Oliver Stone, quer dizer, a gente traz a nata do cinema mundial, de todos os continentes, são cerca de 250 filmes, e também, este ano, a gente está consolidando uma plataforma muito grande do cinema brasileiro. Nós estamos exibindo 75 filmes produzidos neste ano, do ano passado para este ano. Então, é uma amostra muito representativa, o que normalmente eram cerca de 20 filmes, este ano, a gente está trazendo 75, e também fazendo uma grande viagem para todas as artes, né? A música, por exemplo, nós estamos fazendo uma homenagem ao Tim Burton, com a Orquestra Petrobras, Sinfônica, os filmes deles serão tocados pela orquestra no dia 12, e também o cinema brasileiro no Teatro Rival. Com a Biscoito Fino, a gente está fazendo também uma homenagem ao cinema através das trilhas sonoras. Então, é uma grande conversa de todas as linguagens artísticas e com temáticas de todos os níveis. Começa quando o Festival do Rio, vai até quando? Diz mais ou menos assim os horários? As pessoas, por exemplo, que não estão no Rio de Janeiro, que estão fora do Rio de Janeiro, se quiserem pesquisar também sobre os filmes que vocês estão colocando na amostra, como é que podem fazer? Eu queria que você desse uma explicativa. A pesquisa se dá pelo site, www.festivaldorio.com.br. E aí a maratona começa no dia 5 e vai até o dia 15. São cerca de 10 dias de cinema. E é muito curioso, porque a gente tem notícias até de associações de pessoas que se reúnem para pesquisar e ver o máximo possível de filmes durante um dia. A gente conhece gente que assiste 5, 6 filmes por dia, organizando o horário do metrô, o horário do ônibus, o horário de coisas, para poder sair de um e entrar em outro. Mas é a grande festa, porque, na verdade, desses 250 filmes, se tiverem 10, 15% que entram no circuito comercial, é muito. Então, é o momento das pessoas assistirem do que existe de melhor no mundo nessa arte. Se eu tivesse que te perguntar, eu sei que é uma saia justa, mas o que existe de melhor e o que você indicaria? Um filme que você diria que não dá para perder nessa amostra. Por favor, vamos ver um filme brasileiro, esse? Vamos ver um filme estrangeiro, esse? É, a questão do cinema brasileiro, quando eu te falei do 75, eu acho que o mais importante talvez seja contextualizar, por exemplo, nós temos a Premiere Brasil, que é a nata do cinema. Estes são 10 filmes que estão concorrendo. Tem o filme da Lúcia Moura, que é muito bom. Qual é o filme da Lúcia Moura? O filme da Lúcia Moura eu posso até ver aqui, porque eu estou com, na verdade, 250 filmes na minha cabeça. Então, você não tem só uma colinha, tem que ser uma colona. É uma colona, é uma cola grande. Mas, na verdade, é a Praça Paris. Praça Paris. Tem um unicórnio também e tem uma amostra muito grande de retratos. Tem um filme sobre o Calado, o Antônio Calado. Tem o Fevereiros, que é sobre carnaval. Esses filmes estão sendo exibidos no auditório do BNDES, no Cinema Odeon e no MAM. Tudo que acontece no Odeon, no BNDES e no MAM, existem os debates posteriores, com os atores, os realizadores. Então, o público tem, além de ver a obra, depois passar a conversar com os realizadores sobre aquela obra. E os estrangeiros? E os estrangeiros, a gente tem de Roman Polanski e a Andréa Tachiné. Nós temos filmes da África do Sul, temos filmes chineses, mas o filme do Polanski é muito bom. O filme do Oliver Stone também, vale a pena ver. Da Jane Champion, que também fez um filme espetacular. E a gente está fazendo uma presença muito forte também das séries, porque hoje, cada vez mais, a gente vê um talento enorme de roteiristas e de atores que caminham para o mundo das séries. A gente está trazendo o criador do Orphan Black. E ele criou também várias outras séries. E o The Americans, que é uma das séries mais importantes no contexto político atual, que a gente está trazendo a marquiadora, está trazendo a figurinista. Então, são workshops que o público também pode compreender e entender, além do grande mercado, que as pessoas podem vender os seus filmes lá, porque estão vindo o diretor de aquisições da Amazon, onde está vindo a Fox. Então, é um momento onde todo mundo tem o seu espaço dentro do festival. Bom, gente, então, se todo mundo tem espaço no festival, a gente pode ir ver. Quem não pode ver, vai ver no site o que tem e depois vai tentar achar os filmes, ok? Ok. E a gente vai convidar vocês a continuarem aí, porque a gente volta já, já. E o Sem Censura tem muita coisa boa ainda. Voltamos com o Sem Censura e com Camila Abreu e as perguntas e comentários de vocês, Camila. Eu separei aqui, exatamente, separei aqui dois comentários. Um deles é do Roberto Cabral. Ele comentou, Silvana, o teu livro Machado é sensacional. Fiquei maravilhado. Parabéns. Obrigado. E a dos Anjos Cipriano, ela comentou, estou assistindo e me vendo nas falas da Luana. Por várias vezes, decepcionei pessoas que me veem por ser mulher negra, classe média, mas não estilosa. Tenho de me explicar. Quando se deu conta que tenho um bom padrão, sou graduada e pós-graduada, as pessoas ficam sem graças e, às vezes, pedem até desculpas. Ótima fala da Luana, com prioridade. É necessário que esse assunto seja debatido por toda a sociedade. Não é de interesse somente do mercado, mas de todas as pessoas. Certamente. Total acordo. E outro assunto que merece ser debatido, não é, Luana? É, como eu já havia dito a vocês, a questão da possibilidade de fechamento do Teatro do Liceu de Artes e Ofícios, aqui no Rio de Janeiro. E quem vai falar aqui para a gente sobre isso é exatamente o Wilson Munes, que está numa campanha para que ele não feche. Não é isso, Wilson? Obrigado pela oportunidade. Na realidade, a situação, acho que é até um pouco mais grave. Não é o teatro que está sofrendo a possibilidade de fechar o colégio inteiro. Vamos situar, então, as pessoas que não só moram no Rio, mas também fora, para entender essa importância desse teatro e desse colégio. É, como o próprio nome diz, é um Liceu de Artes e Ofícios, um colégio que já foi uma referência aqui no Rio de Janeiro, no Gênero. Era em outro lugar, era perto ali do Museu de Belas Artes, ali na Rio Branco. E há muito tempo atrás que ele saiu daquela região, ele foi desapropriado, o prédio dele estava, deram um novo prédio. Tudo bem, o prédio também é bacana, mas numa situação um pouco inferior, em termos de localização ao que tinha antes. E o Estado se comprometeu, naquele momento, a dar um aporte durante um longo tempo, não sei exatamente, eu não faço parte do colégio, não sei exatamente como são os detalhes da história, mas eu sei que isso existe. E, como quase tudo que tem acontecido, que depende do Estado atualmente, esse aporte não tem acontecido. O que compromete, nesse ponto, a existência do próprio colégio. Quantas pessoas, por exemplo, estão no colégio hoje, funcionários, alunos? Eu não sei te dizer, sinceramente, eu não sei te dizer, não. O que aconteceu é o seguinte, eu, como músico, eu conheço algumas pessoas que são dentro do colégio, que trabalham lá, e, nesse momento, a gente está tentando recuperar alguma coisa dentro do colégio, mas, no caso, o teatro, que é um teatro muito bonito, muito interessante, que não está em bom estado, infelizmente, mas algo que eu acho que seria importante, até para o centro do Rio de Janeiro, ter um teatro como aquele, é um lugar muito bacana, muito bem localizado, perto de estações de metrô e tudo mais, é um teatro que é utilizado para filmagens de época e tudo mais, que tem um estilo anos 50, a arquitetura dele, mas que enfrenta problemas de manutenção e tudo mais, então, a gente vai fazer um show na sexta-feira, eu com a Saulo Fará, faremos um show, um tributo a Chico Buarque, que é um dos shows que a gente vem fazendo ultimamente. Nessa sexta-feira agora? Nessa sexta-feira agora, dia 6, às 8h30 da noite, 6h30, lá no próprio teatro, com a ideia de a gente tentar fazer alguma coisa para melhorar as condições do teatro, porque até para oferecer uma parceria, para buscar uma possível parceria, não está fácil, por causa da precariedade de algumas situações, precisa melhorar tecnicamente algumas coisas, então, a ideia de fazer esse show, levantar fundos para tentar melhorar um pouquinho a situação, dar uma profissionalizada e, a partir daí, tentar buscar parcerias que possam nos ajudar. Wilson, qual é a importância histórica desse teatro, qual é a importância histórica desse colégio, grandes artistas que estudaram lá, as aulas que são ministradas? Pois é, a importância é muito grande, eu sei de muita gente que saiu de lá e foi para o mundo, participou de uma maneira muito interessante na história da nossa arte. Eu não sei exatamente desde quando que começou a acontecer esse processo de decadência, como eu estou te falando, eu não sei muitos detalhes, eu sou apenas um colaborador, alguém que está chegando para tentar fazer, eu não conheço profundamente a questão do colégio. Mas eu sei que a situação é muito crítica e eu e a sala estamos nos propondo a colaborar com essa situação nesse momento. Silviano, você, quando ouve, por exemplo, uma história dessa, como o Wilson está contando, de um teatro que está ameaçado de fechar, de aulas que não vão mais ser dadas, você, como escritor, como é que você se sente isso? Complicado, não é? É aquele momento da grande decepção, não é? Que é comum no Brasil em particular, não é? Quer dizer, as manchetes dos jornais aí hoje estão dizendo, não é? Que um grupo de cientistas que ganharam o prêmio Nobel fizeram um abaixo-assinado dizendo que não há a possibilidade para o Brasil ter uma ciência se não houver um investimento firme do Estado no projeto educacional e no projeto de pesquisa. Quer dizer, eu devo dizer, por exemplo, que eu fiz parte, nos anos 60, de um movimento muito grande nos Estados Unidos, sem querer, não sou americano, eu tinha um green card, mas era um movimento enorme nos Estados Unidos que sucede ao lançamento do Sputnik. E quando os russos passaram na frente dos Estados Unidos, eles fizeram uma injeção maciça na educação e essa injeção maciça na educação deu no que deu e são todas essas conquistas, não é? Porque acabam sendo, não são meramente conquistas científicas, são também conquistas sociais, entende? São questões libertárias que vão sendo colocadas, entende? E que acabam rendendo coisas absurdas, como o próprio acontecimento de mar em Paris e por assim vai, entende? Quer dizer, é uma pena que o movimento estudantil no Brasil esteja um pouco acuado, não é? Porque grande parte, não é? Grande parte desse ímpeto vem exatamente de um desejo muito grande da juventude de ter aquelas regalias que muitos, eu terei que dizer, por sorte, eu tive muitas dessas regalias, mas por sorte, entende? A gente batalhando, combatendo, indo à luta, saindo do Brasil, ganhando bolsas, etc, etc. Quer dizer, mas isso pode e deve ser realizado aqui e pode, entende? Tem que ser, né? Diga, Wilson, o que você quer dizer? Só um detalhe. Eu, há 35 anos atrás, eu passei por uma experiência que foi muito importante para mim. Na época, eu estava tocando com o Silvuca, né? Grande mestre da nossa música. Fomos convidados para fazer um festival em Berlim, né? Em que a gente não saiu daqui, a gente não sabia muito bem o que era, o que ia acontecer, se era um festival de jazz, tipo Montreux, alguma coisa assim, né? Chegamos lá, fomos surpreendidos. Era um festival, uma coisa monumental, imensa, assim, com... Era a América Latina toda representada lá em música, em teatro, em cinema, tudo. A delegação brasileira era imensa. A delegação de música era Sivu, Kermeto Pascoal, Elba Ramalho e, assim, Clara Nunes, com suas bandas completíssimas, uma delegação enorme, todo mundo muito bem hospitado, todo mundo certo. E nós fomos recebidos por um grupo que falava português, jovens falavam português fluentemente, assim. E eu achava, né, muito curioso, muito interessante. E fui vendo uma coisa imensa, que eram três semanas de festival, toda a América Latina representada lá. E eu, caramba, o que era isso? Aquilo ter transmitido para a Eurovisão, para a Europa toda. Um dia eu cheguei para um daqueles rapazes lá que falavam português e perguntei, vem cá, o que está acontecendo, né? Por que vocês estão fazendo isso? E ele falou, um negócio caro, né? Por que vocês tiveram a ideia de fazer isso? Ele é realmente uma coisa muito cara, né? Custou a engrenar o projeto. Isso aqui são alguns intelectuais de Berlim, que há algum tempo acalentam a ideia de fazer esse festival. Finalmente conseguimos fazer, né? Nós falamos português porque nós somos da faculdade de letras aqui. E é normal hoje em dia quem faz letras aqui estudar português para ler os brasileiros no original. E por que a gente está fazendo isso aqui? Você deve ter notado que está tudo sendo filmado, tudo sendo gravado, né? Porque vocês são a matéria-prima, nós estamos esgotados. Eu ouvi isso há 35 anos atrás em Berlim, tinha um rapaz intelectual em Berlim. E lamento profundamente, né? Coisa como você estava colocando, a forma completamente despretensiosa que a gente lida com uma matéria-prima tão extraordinária que nós temos na mão, né? Quer dizer, o que move a gente, pessoas como eu e o Saulo, nesse momento, a colaborar com um projeto desse, né? Não é possível que a gente seja tão perdulário assim. Não é possível que a gente vá jogar fora algo tão precioso, né? O que a gente levou séculos para construir uma coisa tão extraordinária. E a nossa matéria-prima, no caso, do que eu li da música, né? Construímos algo extraordinário. Não temos quase nada hoje em dia, né? O apoio é mínimo, né? Está tudo se diluindo, né? Como é que a gente faz para retomar esse processo? Pois é, e é isso que eu acho que, assim, quase todos vocês aqui hoje falaram. Quer dizer, o Marcos falou e Luana falou muito bem também, né, Luana? Para inserir os jovens, para que as pessoas... Ou seja, que se a gente tiver mais gente inserida, melhor será. A economia vai caminhar melhor, a educação caminha melhor, as pessoas têm mais oportunidade de trabalho e conseguem fazer o que gostam, né, Luana? Que mais ou menos o que você disse. Sim, sim. E também, por exemplo, voltando ao assunto do liceu, é um assunto que me toca muito também, porque o Instituto, durante muito tempo, ficou baseado no próprio liceu. Então, o liceu, ele não é só casa direta das artes, mas de todo um ramo, de todo um setor criativo que está ali abrigado, né, e obviamente toda uma história, não só do Rio de Janeiro, né, mas, enfim, da nossa história do Brasil, né? Então, eu acho que a gente se mobilizar em prol disso é nossa obrigação, né? Eu acho que, obviamente, tem um Estado, né, que está aí em estado de falência, mas eu acho que se cada um de nós assumir o nosso papel, ir até o show que seja, ou entender como fazer uma campanha de crowdfunding, a gente pode se mobilizar e tentar fazer diferença para levantar o liceu. O liceu não pode morrer, né? Então, acho que é muito... Válido, né? É válido, né, ver essa iniciativa, né, do maestro da sala para poder levantar, mas que seja também uma iniciativa nossa, porque depende de nós do desenvolvimento do país, né? Então, o que eles estão fazendo é só algo micro, né? Quando você vai ver o macro, que depende da gente, de todos nós, né? Enfim. Gente, eu diria que foi muito válido receber todos vocês aqui hoje para falar de cultura e para falar principalmente de futuro, presente, da gente estar mais presente. Silviano Santiago, muito obrigada. A gente não sei se mostrou os livros do Silviano aqui, a gente vai mostrar agora no finalzinho. O Estela Manhattan aqui em português e o outro lá com a capa vermelha é a versão em italiano, não é isso? Eu trouxe. Muito bem. Silviano, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Luana também, ok? Obrigada. Marco, sucesso para o Festival do Rio. Wilson, volta para cá. Vamos aqui para o palco, que a Sálua já está aqui. Olha, já teve gente querendo saber como é que fazia para te conhecer, etc. Opa, vai me conhecer no dia 6. Isso. Gente, vamos lá. Isso, né? Vamos no show. Minha querida, minha querida Camila, vamos nos despedir. A gente continua aqui, mas depois... Ai, meu Deus, que confusão que eu estou fazendo hoje. A gente continua no Facebook, nossa página do Facebook Sem Censura e termina aqui com vocês na TV. Até amanhã às 5 da tarde. Tchau. 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 Obrigada. Se eu pedisse para vocês tocarem mais uma, vocês tocariam? Essa foi tão pequenininha. Vamos tocar mais um? Mais um número? Folhetinho? Folhetinho. Isso, a gente já está no Facebook, viu, pessoal? Então, vamos tocar para o pessoal que está na internet. Tchau. Tchau. Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres que só dizem sim Por uma coisa toa Uma noitada boa Um cinema, um botiquim E se tiver agenda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de cetim E eu te farei as vontades Direi minhas verdades Sempre a meia luz E te farei vaidoso supor Que és o maior e que me possuis Mas na manhã seguinte Não conte até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada É a espada virada Descartada do meu folhetim Saulo, obrigada a você Pela participação Hoje aqui no programa Agradeço Muito obrigada mesmo E volta pra cá, Wilson Que a gente fica mais um pouquinho com você Camila, o que a gente tem de pergunta aí? A gente tem muitos elogios Muitas pessoas comentando Que vozerão Nossa, que vozerão maravilhoso Tem um comentário aqui da Ivone Lima Barreto Ela disse que ela foi professora no Liceu de Artes e Ofício aqui do Rio de Janeiro No curso de formação de professores na década de 80 Disse que foi muito importante na vida profissional dela Maura Bispo, ela também acha lamentável saber que um estabelecimento de ensino de qualidade Centenário esteja ameaçado Ela disse que o sogro dela se profissionalizou lá e os filhos dela passaram pelo ensino infantil Então ela também acha que não deve acabar A Maria Marta, ela fez um comentário Quem fala que é mimimi só pensa no próprio umbigo Agora virou moda falar que é mimimi Você tem alguma coisa para falar sobre essa expressão mimimi Que a gente escuta tanto na internet nos dias de hoje? Sim, as pessoas tentam achar que a gente Obviamente fala repetidas vezes do mesmo assunto Como se fosse algo menor É algo que não deve estar em pauta É algo menor Então você repetidamente fala sobre isso As pessoas colocam isso como se fosse algo secundário Porque elas justamente não conseguem se enxergar no lugar Do qual você está falando Do seu lugar de fala Então é como a gente costuma tratar Eu acho que só se trata isso com muito exercício de empatia Obviamente não é possível convencer a todos e todas Que existe um lugar de fala Do qual, por exemplo, nós mulheres negras estamos falando É obviamente porque somos nós mulheres negras E entre nós mulheres negras também Não existe uma uniformidade Mas também existem muitas diferenças Mas existe um lugar de marginalização na sociedade De maneira geral Mas que precisa ser endereçado E aí só se colocando no lugar do outro Que é um exercício bastante delicado Mas é um convite que, por exemplo, o Instituto faz E outras tantas entidades têm feito Para que as pessoas possam exercitar Eu recomendo para que essas pessoas que pensam que é mimimi Assistam o que a gente fez A gente fez um vídeo muito bacana Chamado O Jogo do Privilegio Branco Com a ajuda da Crioula Produções A gente conseguiu fazer esse exercício Do se colocar no lugar E aí você consegue repensar um pouco Essa questão do mimimi Mais alguma coisa? Eu tenho um comentário aqui Deixa eu só Que eu separei Da Solange Rangel Ela também, ela disse Oi Luana, me identifico muito com a sua fala E aí ela disse que num sábado à tarde Ela entrou no elevador toda arrumada para sair E uma negra perguntou Como ela Perguntou se a patroa dela tinha deixado ela sair cedo do trabalho Ela disse que respondeu que sim Que achou que falando a verdade Poderia melindrar a moça Só que na verdade Ela Ela não era empregada Ela é a patroa Ela é Deixa eu só achar aqui onde eu me perguntei Sempre que me pergunto Quanto pago de aluguel Quando respondo que sou dona de imóveis As pessoas começam a falar de superação de adversidade Mesmo sem conhecer o meu passado Por que será que não vemos uma pessoa negra Numa posição de poder Quem nos faz internalizar Que todo negro só pode ser empregado E não patrão Ou proprietário de um bom imóvel Num bairro legal Há que se fazer muito trabalho Para mudar essa mentalidade Que nos é imposta desde pequenos É, mais ou menos o que a própria Luana Falou antes no programa A quantidade de situações Que você mesma já viveu em relação a isso Marcos, no cinema você acha que a gente já melhorou um pouco em relação a isso? Mais papéis para negros, por exemplo Você falou da quantidade de produções brasileiras Que você está colocando nesse festival O que você sente em relação ao cinema, por exemplo? Eu acho que é todo um processo Do mesmo jeito que a Luana fala De que a luta é permanente Na área do cinema também Porque o cinema também foi democratizado Se você for observar Há alguns anos e não muitos anos atrás Quem produzia cinema era elite Ou filhos de pessoas Que tinham dinheiro para experimentar Vai lá, tenta fazer isso E se não der certo, depois se muda Hoje não mais Hoje nós temos as faculdades Nós temos pessoas fazendo filmes Com nada de recurso Na medida em que você pode fazer cinema Hoje com celular Que já existem muitos filmes Produzidos com isso Então isso traz a democratização da produção E trazendo a democratização da produção Você traz também a democratização das questões sociais Os valores ou os temas Ou os roteiros Cada vez mais estão ligados A esses temas Porque justamente as pessoas Que antes não tinham condições São pessoas que têm essa preocupação De colocar isso como tema prioritário E a gente percebe isso no Festival do Rio Há cerca de 15 anos atrás Nós recebíamos Sei lá, 40 filmes Hoje a gente recebe 250 filmes Para a seleção E a partir daí A gente percebe que os temas Estão muito ligados a essas questões sociais Sociais, políticas e tal E a gente percebe também Aquilo que a gente estava falando Sobre o movimento da internet Ou de questão de mudança Como é o caso O próprio caso do Liceu O que aconteceu nesses últimos dias Que houve uma pressão E houve uma mudança do governo A questão da Renca Daquela área de proteção Da Amazônia Onde em poucos dias Houve uma mobilização generalizada De todos os atores sociais Formadores de opinião E tudo mais O que aconteceu? O governo voltou atrás Mas por quê? Porque ele percebeu Que existia uma pressão Então a sociedade tem que entender Isso também Quer dizer Os demais temas Os diversos temas E como é que você pode E é lógico Que a sociedade está coada Talvez por causa Dessa dicotomização A gente chegou num estágio Hoje Em que as pessoas Não vão mais para a rua A gente já falou Da questão do estudante Porque dá a impressão Que ou você é de extrema esquerda Ou você é de direita O cidadão Que paga imposto Não se sente representado Para ir para a rua E aí Então as pessoas Não vão para a rua Mas a internet É um veículo Fundamental Tanto que essa questão Da mudança Veio pela internet Então acho que os demais temas Também eles podem ser Trabalhados Na medida em que a pessoa Possa acreditar Que ela tem Esse poder Silvano Santiago Aproveitando que Até falou no seu nome Na literatura O que você acha Da questão da literatura Em relação a essas causas Sociais e políticas Mudou muito também Melhorou Eu posso dar um exemplo Para ser bastante sucinto Que foi a Flip A festa literária de Paraty Em que o grande homenageado Foi Lima Barreto Obviamente O nosso grande escritor Pós-abolição Saiu a bibliografia Da Lilia Moritz Que é excelente De Lima Barreto E foi lançado lá Alguns atores Estiveram presentes Inclusive o Lázaro Ramos E a grande estrela Acabou sendo Uma escritora Quer dizer Uma escritora atual Que é Conceição Evaristo Quer dizer Então Você vê Que de certa maneira Há uma conjunção Que traduz Esse interesse Generalizado Por tratar Novos atores Sociais Na cultura Entende? Porque esses atores Sociais Muitas vezes Estavam sendo Atrapalhados Apenas na política Por razões eleitorais E agora Eles aparecem Com uma determinada Identidade Como ficou claro Nas falas anteriores Essa política Da identidade Ela vem sendo Trabalhada Em outros países Desde sempre Nos Estados Unidos Por exemplo Onde a questão negra Tem uma dimensão Tão extraordinária Que o atual presidente Está tomando As atitudes Que está tomando Para exatamente Cercear Essa dimensão Que ela conseguiu Atingir Você já tem Desde os anos 70 Escritores do porte De Baldwin Que é um grande Escritor negro Que não faz Sabe Que existe Entende? Não precisa de adjetivo Não precisa de nada É um grande escritor E sucessivamente Surgiram muitos outros Para não falar Em cineastas Os cineastas Que estão aparecendo Mais recentemente Não é porque O cinema É um produto caro O cinema Não depende Apenas De uma economia nacional Isso acho que Walter Benjamin disse O cinema Depende Da economia mundial Porque se você vender Só um filme no Brasil Não é suficiente Como os Estados Unidos Descobriu isso logo Com Hollywood Não adianta você vender Só para o mercado americano Você tem que vender Para o mercado mundial Senão O filme não é pago O filme é um objeto caro Então era natural Que em literatura Esses movimentos Surgissem Literatura Das artes plásticas Quer dizer Que isso surgisse Porque são Manifestações Artísticas Individualizadas Mas o coletivo O cinema É uma arte coletiva O cinema É uma arte cara Então eu acho Que há um determinado Equilíbrio Busca-se Um determinado Equilíbrio E Já que você disse Que estamos apostando No futuro Quer dizer Eu gostaria De falar De um verso De Murilo Mendes Que eu gosto muito Porque Murilo Mendes Era católico E ele dizia Eu sou poeta Vírgula Católico Quer dizer Eu gostaria Que chegássemos Um dia Em que eu sou Escritor Vírgula Negro E não Eu sou escritor Negro Porque já não precisa Mais afirmar A sua identidade Ele é O que ele faz Ele é A sua profissão Ele é Aquilo Em que Ele trabalha Da melhor maneira Aquilo em que Ele pode Contribuir Não interessa Para que Para medicina Para física Ou Matemática Ou teatro Ou literatura Ou cinema E etc Quer dizer O dia que acabar O adjetivo Nós estamos Ou que o adjetivo Não tiver tanta importância Não acabar Não tiver tanta importância Aí nós estamos chegando Desse verdadeiro equilíbrio Em que não há mais Desigualdade racial É Não Eu entendi bem O que você quis dizer Não é Lógico Adjetivos sempre vão existir Mas que ele não seja necessário Como afirmação Não é Luana? Que na verdade Seja uma coisa Tão natural Você realmente Você é escritor Jornalista Professor e pronto E acabou Esse é o grande ideal O nosso grande sonho É o que eu costumo dizer Ninguém sonha Em ter cotas Por exemplo Para sempre Cotas Todo tipo de artifício O artifício deve ser temporário Para que As próprias ações afirmativas São medidas temporárias Para que A gente possa Equalizar a sociedade Então Tudo é temporário Para que a gente possa Alcançar esse ideal Só que A gente tem que se questionar O quanto a gente está fazendo Para que a gente possa Alcançar esse ideal Porque ele está tão longe ainda As estatísticas Que comprovam Que pelo menos No mercado de trabalho Se a gente não fizer nada Vai demorar 150 anos E eu me identifico muito Com o exemplo Da 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 Solange Solange Um beijo para você Porque Nossa Eu Por exemplo Quando eu entro no elevador Só de terninho E tal Ou as pessoas Me cumprimentam Com um raio Porque eu não posso Ser uma mulher negra Brasileira Usando terno Salto alto Porque parece que Não condiz Parece algo muito estranho Então a gente tem que trabalhar Nesse Nesse imaginário Eu acho que aí O papel do cinema Ele é fundamental O papel De toda a indústria Que mexe com o imaginário popular E aí Cabe um desafio Para as empresas Para as indústrias Que trabalham com o cinema Com o imaginário Que cada vez mais Também Além dos recortes Sociais Façam também Sobretudo no Brasil Que é o contexto Do qual a gente está falando Os recortes raciais Quer dizer Quantos Produtores negros Estão envolvidos No festival Quantos Diretores negros Estão de fato Podendo projetar Sua fala Ali através Das suas narrativas Eu acho que Esse seria um recorte Fantástico Para que a gente Pudesse entender Quantas narrativas A gente está conseguindo Produzir Que visem mudar Esse paradigma Ou seja Colocar uma mulher Que está aí Que é dona De vários imóveis E que de fato Está ali Que ela não é mais A empregada Que estava ali atrás Atrás ali Da senhora E tal Que é um papel Super digno Mas que já foi repetidamente Repetido as vezes Feito E coloca justamente A mulher negra Nesse papel sempre A pessoa não consegue Enxergar e desacoplar Ela desse lugar Dessa forma Então cabe aí Desafio para a indústria Do cinema Para a indústria Audiovisual como um todo Para que a gente Possa mudar Esse imaginário E aí cabe um senso Entender A gente costuma muito Dizer que a gente Faz toque, toque, toque Nas empresas Para dizer Quantos negros Você tem aí Vamos pensar um pouco mais nisso Vamos incluir um pouco mais Porque a inclusão Não se faz de forma natural Ela precisa Das suas ações Que são intermediárias E com determinado tempo Para que a gente Possa alcançar esse ideal Gente, então olha só Eu vou terminar esse programa Dizendo Vamos incluir mais Ok? Eu acho que a gente Resume aqui O que nós falamos hoje Na literatura Nas ações Que a Luana Está fazendo No Marcos Com o cinema No Wilson Com a música E com o teatro Essa inclusão E essa participação De cada um de nós É que vai fazer A grande diferença Gente, muito obrigada A gente encerra Aqui agora No Facebook Adorei Gostaram do programa? Muito Muito bom Não foi? Saímos felizes daqui Ok? Camilinha, obrigada Obrigada, Cate A gente se vê Em outro programa Gente de casa Muito obrigada A todos vocês Amanhã a gente está de volta Às 5 da tarde Na TV E aqui também Na página do Sem Cessura Não percam Tchau, tchau 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 Tchau